Olá, senhores e senhoras, galera, filosofo Emanuel Kant. Tudo o que não pode contar como fez, não faça. Sou profissional com carreira em desenvolvimento na área de engenharia civil, negócios e marketing multinível. Tenho experiência na gestão de pessoas, prospecção de clientes, trabalho voluntário no núcleo de estudo dos fenômenos migratórios com foco nos haitianos, diretor de serviços da empresa Digital Multiservice. Estou escrevendo meu livro que tem por título A Pobreza é uma doença, como se livrar lá. Falo mais que cinco línguas, crioulo fluentes, francês fluentes, espanhol básico, inglês básico, português intermediário e a linguagem matemática que me ajuda no qualquer canto do mundo. Hoje eu gostaria de compartilhar um remédio para pequeno e média empresa para o COVID-19. Em inglês chamado Business Plan, ou Plano de Negócios em português. O que é isso? É um documento especificado em linguagem escrita um negócio que se quer iniciar. Primeiro, você vai precisar identificar o problema que tem no mercado. O segundo, qual é sua solução para esse problema? Terceiro, seu concorrente não esqueça. Seu concorrente não é seu amigo, ele tem também solução. Quarta, sua vantagem, esse negócio vai ter lucro ou não? Quinto, o Business Model, o Canvas. Eu vou fazer um outro vídeo para explicar para vocês o que é um Canvas. O Canvas não é um plano de negócios. O Canvas é um modelo de negócios. Sexto, por último, é o Marketing. Muita gente hoje em dia confunde o Marketing e Redes Sociais. Redes Sociais é uma parte de Marketing. Se você gosta desse vídeo, eu peço de gentileza para vocês compartilhar, curtir com seus amigos. E até o próximo. Valeu, pessoal!